Past Perfect Continuous Ele vinha estudando muito antes da prova. He had been studying a lot before the text. Eu tinha estado procurando emprego por dois anos. I had been looking for a job for two years. Ela tinha ficado assistindo TV o dia todo. She had been watching TV all day long. Nós vinhamos tentando achar uma solução. We had been trying to find a solution. Não tinha estado chovendo muito durante a semana. It hadn't been raining much during the week. Você ficou esperando muito antes de nós chegarmos? Had you been waiting a long time before we arrive? Eles tinham ficado esperando por duas horas. They had been waiting for two hours. Eu notei que ela tinha estado chorando. I noticed she had been crying. Ela tinha ficado esperando por você o dia todo. She had been waiting for you all day long. Você tinha ficado esperando por ela muito tempo. Had you been waiting for her a long time? E aí E aí Obrigado.